São Francisco Marto, Consolador de Jesus, retirado do livro Fátima, um apelo ao coração da igreja, do padre Serafino Lanzetta. Peço, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para sempre receber novos vídeos, novos conteúdos. Vamos falar agora de São Francisco Marto, um dos pastorinhos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. São Francisco Marto nasceu em 1908, era irmão de Jacinta. Ele era de um temperamento calmo, com um descendente, não era caprichoso, gostava de tocar sua flauta, uma flautinha feita de cana. Ele gostava muito da natureza, gostava muito dos animais. Quando o anjo apareceu a primeira vez aos três pastorinhos, Francisco viu a aparição do anjo, mas não ouviu as suas palavras. E por isso, sempre perguntava, o que o anjo disse? E aí Lúcia lhe contava tudo. Durante a terceira aparição do anjo, as crianças receberam das mãos do anjo a Sagrada Comunhão, do qual caíam gotas de sangue dentro do cálice que ele segurava. Passados os primeiros dias, ele perguntou a Lúcia, O anjo a ti deu a ti a Sagrada Comunhão, mas e a minha Jacinta? O que foi que ele nos deu? Foi também a Sagrada Comunhão, respondeu a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E prostrando-se por terra, permaneceu por longo tempo com a sua irmã, repetindo a oração do anjo. Mas, toda a vida, a postura de São Francisco Marto vai mudar muito depois da aparição de Nossa Senhora em 1917. Ele vai ficar mais pensativo e vai fazer tudo para alegrar a Deus, que está muito ofendido pelos pecadores. Muitas vezes, fazer uma pausa em silêncio para contemplar a dor do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, ultrajado por tantas ofensas. Durante a primeira aparição, Francisco não viu Nossa Senhora nem ouviu sua mensagem. Lúcia e Jacinta lhe contaram. Ficou preocupado, sobretudo, com as palavras de Nossa Senhora, que disse Francisco irá para o céu, mas tem que rezar muitos terços. Estava muito feliz pela segurança de ir para o céu, mas queria rezar muitos terços para não perdê-los e, sobretudo, para garantir que muitas outras almas fossem junto com ele. A partir desse momento, esforçou-se muito para rezar terços e mais terços. Oh, minha Nossa Senhora, ele dizia, terços, eu rezo todos, quantos vós quiserdes. No início da aparição de maio, Nossa Senhora apresentou-se como aquela que veio do céu. Em sua candura e incomparável beleza, Nossa Senhora causava uma saudade do céu que inflamava a esperança dos pastorinhos. Lúcia escreveu, e desde aquele dia tomou o costume Francisco de se afastar de nós, como passeando, e se se chamava por ele e lhe perguntava o que andava a fazer, ele levantava o braço e mostrava o terço. Se lhe dizia que viesse brincar, que depois rezava conosco, ele respondia, Um dia, Lúcia diz, Francisco me falou, eu gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver o Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca vemos de fazer nenhum, e por isso Francisco aceitava qualquer sacrifício para não perder o céu. Ele dizia, Nossa Senhora disse que íamos ter que sofrer muito, eu não me importo, eu sofro tudo quanto ela quiser, o que eu quero é ir para o céu. Na segunda aparição de Nossa Senhora, Francisco ficou muito impressionado com a revelação do Imaculado Coração de Maria como um refúgio, e o caminho que levaria Lúcia a Deus. Nossa Senhora conversava com Lúcia mais velha, enquanto os dois irmãozinhos assistiam. Jacinto ouvia, mas Francisco só via. Sempre procurando entender, ele perguntava a Lúcia, Para que estava Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? Tu estavas com Nossa Senhora na luz que descia para a terra, e a Jacinta comigo, na que subia para o céu. E Lúcia explicou a Francisco, os dois irmãozinhos logo iriam para o céu, de modo que a luz já estava se projetando em direção a eles, enquanto Lúcia ainda ficaria aqui na... Que grande lição, que grande aprendizado temos vendo São Francisco Marto, como tinha um grande desejo de ir para o céu, e fazer de tudo para conseguir. Rezava muitos e muitos terços, rezava com a sua prima e sua irmã, rezava na sua casa, rezava sozinho e estava sempre rezando. Uma outra característica de Francisco Marto é que era o consolador de Jesus ofendido. Francisco, além de gostar de rezar muito escondido, sozinho, ele também queria ficar sozinho com Jesus, consolando-o. E sua alegria consistia no fato de que logo veria Nosso Senhor. Muitas vezes se afastava, refugiava-se em algum lugar para permanecer em oração. Ele queria estar sozinho e ele dizia, ele está tão triste. Um dia Lúcia perguntou, Francisco, do que você gosta mais? De consolar Nosso Senhor ou de converter os pecadores para que essas almas não vão para o inferno? Eu gosto mais de consolar Nosso Senhor. Não reparastes como Nossa Senhora ainda no último mês se pôs tão triste quando disse que não ofendessem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar Nosso Senhor e depois converter os pecadores para que não o ofendessem mais. A principal missão de São Francisco Marto foi essa, consolar Jesus. Santa Jacinta, sua irmã, fazia muitos e muitos sacrifícios pelos pecadores. E os dois se uniam na mesma missão. Cumpriam os mesmos desejos, as mesmas súplicas de Nossa Senhora. Ele, São Francisco Marto, amava muito a Eucaristia, que chamava como Jesus Escondido. E quanto e quanto tempo ele não passava presente no Sacrário como Jesus Escondido. Às vezes ele dizia para a Lúcia, olha, você vai para a escola e eu vou ficar aqui na igreja, junto de Jesus Escondido. Não vale a pena eu ler. Daqui a pouco eu vou para o céu. Quando eu voltar, eles vêm para cá me chamar. E ele passava o tempo na igreja, com Jesus na Eucaristia. Olha, dizia para a Lúcia, vai para a igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus Escondido. Do que eu tenho mais pena de não poder já ir, é estar uns bocados com Jesus Escondido. Quando recebeu a Santa Comunhão pela última vez antes de morrer, estava radiante de alegria. Porque, ele dizia, eu tenho dentro do meu peito a Jesus Escondido. Francisco, antes de morrer, queria confessar todos os seus pecados. Mas queria ter certeza de ter confessado todos, sem esquecer nenhum. Por isso, perguntou primeiro a Lúcia e depois a Jacinta, se lembravam de alguns pecados que pudessem ter cometido. Disse, é que eu vou confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesse se me vistes fazer algum pecado e que fostes perguntar a Jacinta se me viu fazer algum. Desobedecesse-te algumas vezes a tua mãe, disse Lúcia. Quando ela te dizia que te deixasse estar em casa e tu te escapava para o pé de mim e para ir e te esconder. É verdade, eu tenho esse. Agora, pergunte para Jacinta se ela se lembra de mais algum pecado para eu confessar. Olha, diz-lhe que ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão ao pai para comprar o realejo do José Marto da Casa Velha. E que quantos rapazes de Aljustreo atiraram pedras ao de boleiros? Também atirou algumas pedras, disse Jacinta. Quando Lúcia lhe transmitiu a resposta, Santo Francisco Marto disse, Esses eu já confessei, mas eu vou confessar de novo. Se calhar, é por causa desses pecados que eu fiz Nosso Senhor estar tão triste. Mas eu, ainda que eu não morresse agora, eu nunca mais faria novamente. Estou tão arrependido. E ficando de mãos juntas, rezou a oração que Nossa Senhora havia ensinado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ele recebeu a Sagrada Comunhão e foi direto para o céu. Era 4 de abril de 1919. Sua irmãzinha Jacinta morreu um ano depois, no Hospital de Lisboa. Quantas e quantas lições temos, quantos aprendizados dessa criança tão santa, São Francisco Marto, que nos ensine a rezar muitos terços, a fazer muitos sacrifícios, a amar muito Nosso Senhor, a querer consolar o coração de Nosso Senhor, que está tão triste, a querer amar tanto a Eucaristia, passar tanto tempo com Jesus escondido, quantas e quantas lições, que Ele possa sempre interceder por nós e nos ajudar a converter e santificar-nos. São Francisco Marto, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Entre aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os vídeos mais importantes do canal, veja a playlist sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. É muito importante conhecer toda a sua mensagem. Nos ajuda muito e faz muito bem, faz muito bem para a nossa alma e de muito tempo. Obrigado. 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 Obrigado.